Sempre gostando de andar de bike, o Socorro é um local de montanhas, então muita gente pedala o tempo todo lá. Hoje em dia lá tem grandes grupos, o Socorro, por exemplo, tem 45 mil habitantes e deve ter no mínimo uns 10, 15 grupos de pedal. Eu sou casado, minha mulher está iniciando, ela tem alguns hobbies dela e ela tem iniciado. Estou fazendo os cursos picados, estou fazendo já desde acho que março, abril. Para falar para você que o dia que eu fechei, eu só fechei, porque eu já vinha planejando o centro técnico, a oficina, e eu conversei com ela e ela falou, vai lá e faz. Foi ela que falou para eu fazer. Ela falou, não, você está perdendo tempo, você tem que ir fazer. Ela é a maior apoiadora que eu tenho. Então era um projeto que já vem antes de tudo isso que aconteceu, da pandemia e tudo mais, mas a busca disso foi por conta da falta de uma qualidade de serviço e qualidade de atendimento. Um atendimento, vamos colocar assim, de confiança para o cliente. Isso a gente sentia falta lá. O mercado de bike, acho que tanto por lá como em todo local, ele tem dado um boom. A gente já tinha notado aí nos últimos 2, 3 anos um crescimento, mas eu acredito que no último ano, e por conta também do que a gente está passando, a crescer um pouco o pessoal procurando alguma coisa ao ar livre, onde você pode enturmar todo mundo, tem uma galera legal lá pedalando. E aí o Rob criou essa necessidade e pensando, a gente pensou em criar aí um centro técnico especializado lá. Falei, a minha principal ideia é o pessoal conseguir ter a experiência que eu tive com a bike. Ela mudou a forma de eu cuidar da saúde, de eu ter um outro foco, de eu aliviar a cabeça do estresse. Mas a pessoa, às vezes, ela não consegue ter esse acesso que a gente tem. Então faz muita diferença. A nossa ideia, a primeira de centro técnico, a gente pensava em Parque Tu. Parque Tu, ela tem uma referência à escola internacional, que é de onde ela veio. E eu gostei do processo lógico que eles explicam. Que assim, não é que você precisa fazer isso. Eu te dou o caminho para você descobrir como se faz. E isso, para mim, acho que é porque eu já venho da guinharia, faz toda a diferença. Porque senão eu só vou saber fazer daquele jeito. E para mim aquilo não é suficiente. Posso pôr como uma experiência muito boa que eu tive aqui na escola e o processo que eu tive aqui. O mercado de bike, ele é muito maior do que a gente imagina quando a gente pedala. Então assim, eu recomendo mesmo. E assim, se você tem vontade, se é o que você gosta, vai fundo.